Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana e o Tobas São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do Youtube, mas em riscos Então, desde já eu peço clarecidamente, por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like, o Youtube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então, só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo, senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social, compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Ares Sem mais enrolação, vamos lá 3, 3, 3, Mega, 3, na sequência Ares De 20 de Março a 20 de Abril A necessidade de todo domínio de toda pessoa de Ares Deve estar presente também em todo relacionamento E ainda mais fortemente nas relações sexuais Que costumam a ser expressão mais pura dos nossos instintos Ariano possui um instinto exacerbados Toda posição sexual que indique domínio agrada ao Ariano mais puro Tanto o homem quanto a mulher Mas o domínio exercido por ele e não pelo outro No Kama Sutra podemos encontrar a posição em pé A surpresa em que a mulher fica em pé de costas e é penetrada pelo homem por trás Para a mulher Ariana, a cadeira em que o homem fica deitado com os joelhos dobrados E a mulher se senta sobre o colo dele Esse pode ser a mais interessante para a Ariana Pois é ela quem domina de certa maneira os movimentos e a intensidade Então é isso seus baldes Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E como o nosso combinado Sente o peito nesse like aí Para fazer que esse algoritmo Não recusa o nosso vídeo Que aí vai ser o maior transtorno Você vai ter que entrar em contato com o YouTube Para poder arrumar e se arrumar E aí você já sabe né Então me ajuda que eu trago mais conteúdo para vocês Para mais vídeos como esse e esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever É essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui